A loja fica às margens da BR-040. Tivemos acesso a vários ângulos diferentes do circuito interno da empresa. Logo no estacionamento, dá para ver quando os suspeitos aparecem. Um detalhe que chama a atenção na imagem é que eles caminham agachados, escondidos atrás de guarda-chuvas. Parece cena de cinema, mas aconteceu em Valparaíso de Goiás. Agora, já dentro do estabelecimento, a tentativa de esconder os rostos continua. Os quatro suspeitos engatiam em direção aos objetos das prateleiras. Nós temos esse parâmetro de que sim, eles sabiam o que estavam fazendo, até mesmo porque como viram na filmagem, eles vêm do matagal, passam pelo nosso depósito e sobem até a nossa parte interna. Então, eles já sabiam muito bem o que eles queriam. Aí, quando eles chegam aqui, eles passam ali pelo nosso depósito, sobem para a nossa loja, onde eles escolhem algumas peças, alguns produtos no nosso depósito e vêm até a nossa área de venda e acontece todo o fuito aqui em cima. Segundo a gerência, o grupo formado pelos quatro suspeitos entrou na loja e veio direto aqui para o setor de eletrônicos. A mesa expositora, onde estavam os celulares furtados, ainda está vazia. Aqui do outro lado, dá para ver também os birôs, onde estariam todos os equipamentos eletrônicos. Os suspeitos, inclusive, teriam quebrado aqui os vidros para conseguirem levar esses itens. Agora, como eles conseguiram carregar? De acordo com a gerência da loja, eles pegaram aquelas mochilas, colocaram todos esses produtos e foram embora. Eles levaram muito eletrônico, então tablets, notebooks, aparelhos celulares, fones, mochilas. Nós não temos ainda um quantitativo em valores devido à quantidade de itens, mas somente de aparelhos celulares foram mais de 60. Em média, 12 aparelhos de notebooks. Outro detalhe é que a loja de departamento é cercada por câmeras de segurança. Pouco depois da entrada dos suspeitos, o sistema de monitoramento do estabelecimento foi acionado e a polícia militar foi chamada, mas o grupo fugiu em direção à mata. Foi uma ação muito rápida e aí a polícia fez a ronda para tentar localizar, mas não conseguimos. Até agora, ninguém foi preso ou identificado. A polícia de Goiás já está no caso para identificar os bandidos. O que ele falou? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.